Oh beautiful, for spacious skies, for amber waves of rain, for purple mountain majesty Tequila! Ah, achei que fosse outra música É... Opa, tá ali o nosso amigo Rush Se fizermos tudo do jeito certo, teremos um lugar para chamar de casa em breve Teremos? Teremos? Mas teremos? Teremos? Teremos ou só teremos? Porque aqui diz... Aqui diz que eu preciso de um Thomas Rush E eu tenho... Um especialista, que eu ainda não resgatei E três melhorias de infraestrutura Certo, eu tô achando que você só não faz o menor sentido Mas eu vou dar um jeito nas outras duas coisas da lista E eu já volto pra ver você reclamar da sua perna Você já disse isso cara, você bateu a cabeça com muita força naquela oficina Eu não sei como as pessoas passam um dia inteiro sem fazer alguma coisa terrível Nossa, que coisa estranha de se dizer Mas enfim Eu não vou precisar de você agora não, viu Carmina? Oi Eu tenho um novo amigo Eu tenho um novo amigo E o nome dele é Timber Sabe onde me encontrar Sei Na sua casa Agora pode ir Tachu Cadê o Timber? Tá ali E aí colega Tá pronto pra... Resgatar um especialista e fazer melhorias de infraestrutura? Com certeza Com certeza ele tá Sobe aí Bom garoto Será que ela foi embora mesmo? Alguém roubou o cara que eu e a Lu pegamos do trem A gente tinha grandes planos pra ele Devem ter sido os perdedores de Prosperity Então quer saber? Prosperity vai pagar E aí Elas não gostaram muito que o Rush foi embora Mas pra ser honesto Eu não podia me importar menos Opa Cuidado Ribamb Quase hein Quase que eu comecei um dos filmes da Disney Olha o coelhinho Tá vendo o coelhinho? Ah ele lá Aí isso te dá sono né Tá bom Vamos achar alguma coisa que não te dá sono Tipo um bando de coelhinhos Não? Também não? Tá E que tal aquele ali ó Aquele é um caminhão de suprimentos Me dá minha espingarda Viu-se aí? Parado! Meu Deus do céu Eu cuido disso Meu cachorro Meu cachorro Tá Ele se vira Você é o máximo Timber Se eu lanço a chama Peraí o caminhão tá ali Olá caminhão Olá caminhão O que temos aí? Hum legal Coisas úteis Show Eu só vou deixar isso aí Eu só vou deixar isso aí Que lugar é esse? Ah pista de pouso Epa Calma aí Epa Calma aí Calma aí Minha nossa Já chegou atirando Caraca Caraca Que isso Isso é lista negra? Nixon é você? Você voltou dos mortos Fora um ex-presidente Fora um ex-presidente É não tem ninguém aqui em cima Acho que eu tô alucinando já Boa tarde Alguém aí sabe Meu Deus Que isso? Olha por onde andam esses doentes mentais Ai meu Deus É Ops Ninguém viu isso né? Caraca Caraca Agora tinha uma bazuca Ah não Isso é nada bom E você aí? Tudo bem? Binóculo maneiro Devemos muito ao pastor Jerome E ao Ramon Oi Eles estão salvando pessoas atacadas pelos salteadores Pensando bem você e o Jerome daria uma bela equipe Veja como eles estão Foram vistos no antigo silo É acho que eu posso ajudar o pastor Por que não? Só que eu vou levar esse carro aqui Tá confortável? Ó Cuidado com esse rádio aí Você é um inimigo O que você tá fazendo aí sozinho? Tudo bem? Ah Coisas de cachorro Eu também queria botar a cabeça pra fora Tá te incomodando aí Opa A culpa nem minha São essas estradas Pera aí Tem tiro celular Quem tá preso lá em cima Quem tá preso aonde? Quem tá preso aonde? Tem um cara ali Ah, entendi, tá bom, tô indo aí em cima, calma Já tô indo, eu trouxe, eu trouxe essa coisa Já tô indo, calma aí, vai, cadê ele? Ué, ele foi embora Ajuda ele, ai meu Deus Ah, é? Precisa? Foi por isso que você foi embora lá de cima, seu... Obrigado por me tirar dessa enrascada Eu e o pastor Jerome temos atacado comboios e libertado prisioneiros há algum tempo Suas meias vão ficar molhadas A vaca foi pro brejo Atacamos um veículo, mas uns salteadores nos pegaram de surpresa Eles capturaram o Jerome Mal consegui sair vivo dessa Sabe lá Deus aonde levaram o Jerome? Pode ter uma pista no veículo que a gente capturou Ele não tá longe daqui Ok Olha, sofrimento Vamos lá pegar Eu cheguei primeiro Ou, ou, Timber Vai cair na água? Ah, tá bom Quase E é meu Oi Vocês tem um carro? Eu tô precisando de um Tô falando com vocês Timber, pega ele Ai Ou não, não Ou deixa ele atirar em mim Isso Qual é a minha cara dele? Bom, garoto É É É É É só um taco Acho que eu já tenho um taco Eu tô procurando um carro Oh, 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 não Caramba Que isso? De onde é que eu tô saindo esses bichos? Para de latir pro meu cachorro Ou sei lá O que barulho que vocês fazem Gruny? Sei lá Porcos Tudo bem aí? Você tá legal? Muito bem, muito bem A gente tem que ir lá ajudar o pastor Então Então vamos achar um carro Botando pressão Nossa, mas ele enxerga através disso aí? Caraca, ele enxerga Mas o meu cachorro também Bom, garoto